Não parece, mas esta é uma rua do Jardim Gardênia, em Goiânia. Tem lixo por todos os lados. Colchões, aparelhos de TV, sofá, até remédios vencidos foram descartados por aqui. Um problemão, e que tem tirado o sono dos moradores. Edileide mora no setor há 10 anos e conta que isso sempre existiu. É muita sujeira, muito entulho. A gente está precisando da roçagem daqui próximos aos condomínios. As ruas estão cheias de entulhos. Então, são vários problemas, entendeu? Durante a reportagem, uma cena de cortar o coração. Uma cadela com cinco filhotes em meio ao lixo. Nem mesmo os moradores sabiam da existência desses animais. Eles estão no sofá, no sofá jogado aqui, entulho, né? Aí eles fizeram, tipo, a caminha. Este vídeo foi feito no mesmo local da reportagem, na semana passada. De longe, já era possível ver a fumaça preta. O fogo destruiu parte do lixo que estava aqui, mas por pouco não se espalhou pela mata. Os bombeiros foram chamados e conseguiram controlar o incêndio. Paulo presenciou tudo. O bombeiro falou que quando a fumaça é branca, que nem dizia, é só mato. Mas quando sai aquela preta, igual você está vendo, que nem dizia, é todo tipo de material. Tem televisão, resto de roupas, bichos, animais, madeiras, garrafas, pedaços de bananeira, galhos. Tudo, até mola de cama, colchão, sofá e retalhos de confecções. Está aí, frascos de medicamentos, animais, uma cadela com cinco filhotes, além de todo o material que é descartado praticamente todos os dias neste loteamento, nesta área, na verdade, uma área de preservação ambiental. E tudo isso tem tirado o sono desses moradores. Há pelo menos quanto tempo esse problema existe aí, Paulo? Isso aí vem de uns cinco anos para cá, que nem diz a prefeitura, que nem diz, ajuda a nós, mas o pessoal continua insistindo, né? E a gente ainda não conseguiu, assim, conscientizar as pessoas para que não joguem mais esses entulhos aqui. Porque teve um tempo que estava intransitável, a gente não chegava e não circulava nas nossas ruas. E esse entulho, esse lixo, está muito próximo das casas? Sim, tem uma que está a mais ou menos uns 100 metros, tem algumas unidades, assim, de acordo com o momento, né? Mas tem outras ali que faz divisa com as casas. E o risco de insetos, de animais peçonhentos é grande e isso preocupa, claro, vocês, né? Sim, isso aí é o que mais preocupa, né? Porque principalmente nessa época agora, que nem diz, que a gente já tinha que ter cuidado com a saúde e agora tem que ter muito mais ainda, né? A preocupação dos moradores é ainda maior, porque esta é uma área de preservação ambiental. Quando pega fogo, como aconteceu na semana passada, o risco das chamas se alastrarem para a mata é muito grande. Isso aí, é que nem diz, é uma perca que nem diz, a gente se passar e alastrar, igual o bombeiro falou, é uma perca muito grande para nós. E a qualidade do ar, né? E a gente tem pessoas que têm problemas respiratórios aqui. E a gente tem pessoas que têm problemas respiratórios aqui.